Olá, Internet Brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, hoje eu quero trazer pra vocês outro mini-joguinho. Tem várias teorias e que podemos viajar por várias histórias em cima dele. O nome do jogo é Redundance. Somos um personagem que trabalha na área da TI, arrumando os computadores da companhia que trabalhamos. Mas algumas coisas começam a acontecer e acabamos descobrindo um projeto obscuro por meio dessa empresa. Então, bora conferir pra ver o que tem de bom aí. Pra entrar no ambiente, primeiramente o jogo nos coloca em um papel meio que indefinido, já que não conseguimos identificar de fato onde estamos, até porque pela ambientação poderíamos dizer que é semelhante a um manicômio, pelas paredes brancas e tudo meio vazio, como se estivéssemos em um local isolado de qualquer tipo de informação. Porém, facilmente conseguimos mudar esse conceito de manicômio, quando saímos daquela sala em que o jogo se inicia, porque conseguimos ver algumas pessoas mexendo em computadores, até que em uma das salas temos um computador que aparentemente ninguém está usando, ou com uma tela azul, mas ao se aproximar dele conseguimos arrumar o computador, supondo então que nosso personagem na verdade trabalha com a área de TI, arrumando computadores e o sistema desse local. Mas, o que seria esse local, né? E bem, avançando mais um pouco conseguimos ter um pouco mais de noção, já que logo após alguns segundos, tem um fucking robô andando pela sala com duas pessoas supervisionando ele. Então, sem muito mistério e liga nos pontos, provavelmente somos um cara que trabalha na área de TI, arrumando o sistema de uma empresa que trabalha com experimentos, ou até mesmo especializada em uma área de robótica. Mas até então, será que seriam apenas robôs para auxiliar os seres humanos, ou poderia ser robôs experimentais para que, em um futuro próximo, os mesmos se tornem uma arma ou um experimento radioativo? Sei lá, até então, né? Já podemos criar algumas suposições a respeito disso. Mas, prosseguindo com esse teste, se deparamos com duas pessoas que, aparentemente, estão supervisionando o teste. E, ao se aproximar deles, conseguimos ter alguns diálogos com esses caras para entender o que se passa por ali, e entender até mesmo por que a gente está nesse local. Alguns computadores nesse andar ainda estão funcionando, mas todos os do andar de baixo estão quebrados. Até o departamento da robótica está relatando problemas, espero que você consiga encontrar uma solução. Essas novas máquinas de limpeza são ótimas, muito melhor que os nossos limpadores antigos. Você viu a apresentação? Extremamente barato para fazer. Nosso departamento de robótica fez um ótimo trabalho. Eu ouvi que eles estão fazendo novos modelos para outros trabalhos em breve. Tempo bem excitante. Você consertou os computadores? Já estava na hora. Certifique-se de que realmente está consertado dessa vez. Esse soluço... Eu não sei o que seria, mas em uma tradução literal seria isso. Porém, ele disse que esses soluços estavam afetando a sua produtividade. Então vamos à jornada de reparar os computadores. Até que... Paul foi chamado para o escritório de redundância ontem. Um mês atrás tínhamos todo um departamento de isoladoria, agora é só eu. Me pergunto quanto tempo isso vai durar. Eles vão te substituir, só para você saber, tá? Ok, né? Mas bora continuar arrumando os computadores para tentar não perder o emprego, então. Então, vamos lá. E aí 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 a principal ideia de substituir os seres humanos que trabalham naquela companhia e até mesmo fazer robô para outras empresas que também querem adaptar esse método a seus trabalhos, coisa que é muito falada no dia de hoje, onde as próprias máquinas algum dia vão substituir os seres humanos, para assim se ter uma mão de obra mais barata, então quando resolvemos sair da empresa pela porta da saída, o que dá para entender é que mesmo a gente passando as informações para as autoridades, as mesmas meio que acobertam a situação, talvez por ser uma empresa muito poderosa por trás desse projeto, o que fez com que as autoridades fizessem vista grossa sobre o assunto, ou até mesmo porque as autoridades podem estar por trás desse avanço apoiando que em algum dia esse projeto fique 100% aprimorado e dê certo, talvez utilizando os seres humanos que são considerados inferiores na sociedade, ou até mesmo quem não tem uma certa serventia, como prisioneiros, criminosos ou algo assim, isso na visão dos policiais né, e quando escolhemos a porta de voltar para o escritório, o que dá para entender é que na verdade você até trabalhou por um tempo, mas o projeto conseguiu ser finalizado, tanto que conseguimos ver uma nova máquina e essa nova máquina foi criada, ou seja, supostamente o robô mais avançado possível, que era capaz até mesmo de substituir um departamento de TI inteira, e para finalizar recebemos um e-mail do departamento da zeladoria, e o final acaba assim, e eu acho que acabou dessa forma para realmente nos dar uma sensação de mistério sobre esse e-mail, porque seu departamento de TI poderia ser facilmente substituído, onde eram mais pessoas trabalhando, imaginem o departamento da zeladoria, que tinha apenas um homem trabalhando, então poderia ser facilmente um robô que já foi implantado no lugar do nosso zelador, nos mandando um e-mail, tipo meio que falando, você é o próximo. Agora, quem são os seres humanos que estão sendo feitos de cobaias, continua sendo meio que um mistério, mas quem pode nos dizer que na realidade não pode ser as próprias pessoas que já trabalharam ali algum dia, acabaram sendo, sei lá, sequestradas ou até mesmo dopadas, e se tornaram robôs, fica aí um grande mistério. Mas e aí pessoal, comenta aí embaixo a teoria de vocês, e eu espero que tenham gostado desse vídeo, e até a próxima!